Fala galera, beleza? Como é que estão? Bom, hoje eu vou falar de carpintaria de alto padrão, tá? Acompanha o vídeo até o final, vou mostrar muita coisa boa pra vocês Muita carpintaria de alto padrão numa residência de luxo Num condomínio aqui em São Paulo E eu quero que vocês acompanhem, vai até o final Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, curtir, dar seu like, beleza? Bom, esse pergolado aqui eu já mostrei pra vocês no canal Tá? É um pergolado de alto padrão Madeira Tauari, fora do convencional O pessoal chegou em ponto de fazer a manutenção, né? De pintura, aplicação de stem, calafetação E é isso que o pessoal aqui da pintura dinâmica tá fazendo Tá? Eles estão aí dando um talento aí nesse pergolado pra reavivá-lo, né? E mais do que isso, né? Colocar massa, né? Alguns pontos de pilares que, enfim, deram uma trabalhada Dar uma lixada no trabalho todo aqui Esse é o desafio, né? E como vocês podem ver, essa casa Ela tem muito pergolado Ó, esse pergolado ele começa pelo lado de fora Aí pega um pedaço de parte interna na sala Tá? E vai lá pro fundo Eu vou mostrar aqui pra vocês Pela parte de dentro E vou comentando também Tá? Veja aqui um ponto interessantíssimo, né? A viga estrutural aqui da pérgola Já serve de cachilho Pra essa pequena porta aqui Olha o tamanho dela Realmente é uma porta bem grande, né? Bem legal Bom, posso falar que eu trabalhei aqui muitos meses aqui nessa casa E, enfim, foi desempenhado um trabalho fantástico aqui Olha isso que legal Olha que bacana Olha esse pergolado dentro da sala Que bacana Ó Muito bom Muito legal São peças muito, muito boas, muito imponentes E isso traz um diferencial, assim, nessa casa Pô, essa casa é fantástica Olha que bonito Que isso Vou mostrar uma outra parte aqui pelo lado de fora Pelo lado de trás Esse lado aqui eu não fiz nenhum vídeo dele Vocês possivelmente não chegaram nem a ver Vou tirar a máscara aqui Porque não tem ninguém aqui perto de mim Tá? Então, posso falar tranquilamente Dá uma olhada Olha aqui a parte fora da residência Um pergolado também que, assim, super integra Né? Toda casa Olha esse pergolado Sou apaixonado por esse pergolado Cara Foi um trabalho Grande Colocar essas peças aí em cima Principalmente essa peça aqui Ela é uma peça gigante Ela vem mais ou menos até aqui Tivemos que desgastar a metade dela Olha o pergolado visto desse ângulo Realmente Um pergolado diferenciado Muito bacana Muito diferente Aqui a gente tem um laguinho As carpas Tá tudo em manutenção Tá tudo em manutenção aqui Então eles aproveitaram um período aqui, né? Dessa Dessa residência Um período Que eles estão reformando Galera, eu quero falar um pouco Desse forro aqui Esse forro aqui é um forro de MDF de 15 milímetros E nós colocamos aqui em toda Toda sala Inclusive nas paredes E olha o interessante O interessante é que a gente deixou um bits Preto Em todo lugar Então ficou uma paginação, né? Vamos dizer assim Ficou uma paginação de MDF Olha isso Que legal Olha que bacana A paginação de MDF Realmente eu falo que Aqui foi um trabalho árduo Bem complicado Porque são placas pesadas E nós tivemos que seguir um alinhamento aqui Meu Milimétrico Milimétrico Então Não sei se vocês conseguem ver na pintura Mas cara No vídeo Mas O alinhamento disso está perfeito Cara Então assim Deu muito trabalho Porque a gente teve que Enfim Se adequar Com todo o esquadro Do Da edificação Para podermos acertar Realmente foi algo Complexo Mas ficou Fantástico É Por cima desse forro Existe uma estrutura metálica Onde todas essas chapas Foram fixas Nessa estrutura metálica Fixa na laje Então a distância Entre o forro E a laje Tem mais ou menos Aí um metro e meio Um metro e setenta É bem alto Então assim Nós reduzimos Ainda um pouco Esse Esse forro Para quê? Para baixar um pouco o pé direito Que era muito alta a laje Olha isso Lembro-me que Trabalhamos aqui Até em dia de natal Véspera de natal E nós estávamos aqui Trabalhando Fazendo esse revestimento Dia 24 de dezembro Estávamos aqui Em total atividade Para terminarmos Esse trabalho Fala galera Beleza? Vou mostrar aqui Para vocês Essa cama Está um pouco bagunçadinho O quarto Porque estão em fase de mudança Mas dá uma olhada Nessa cama aqui Nessa belezura Olha isso Tudo de viga Realmente um trabalho diferenciado Aqui eu Vou te falar Trabalhei bastante E você pode reparar Que é uma cama flutuante Você não vê pé Então quando eu coloco Uma iluminação por baixo O negócio fica Absurdo O pé dele é recuado É lá para trás E você não vê de lado Nenhum Olha que legal Você não vê de lado Nenhum pé Olha o nível Dessas emendas Olha que Que absurdo Realmente essa cama Ficou fantástica Muito legal Dá uma olhada Aqui nessa mesa Também que foi feita Aqui na residência A gente está Dando um talento nela Vamos lixar Fazer o acabamento Já tem Alguns anos Que ela foi feita E não tem cobertura Então ela está no tempo Mas olha Olha o tamanho Dessa mesa Falando mais dela Eu quero mostrar um pouco Da estrutura dela Olha Aqui é um Um quadrado De madeira Afastado do chão Conforme vocês veem E uma estrutura Tipo uma espinha De peixe Só essa estrutura Já ficou bonita Estou parecendo Um boi Sei lá Um quadrado E aí vem o tampo Por cima Fantástico E aí vem o tampo Aí a gente parte pra cá Eu já mostrei isso aqui pra vocês Dá um telhado aí com tesoura dupla Tá? Forro Onde já está sendo lixado Pra poder aplicar aí mais uma demão de Stain Né? Realmente é um trabalho fantástico aqui nesse telhado Bem bacana Galera Esse aqui é o conteúdo aí que vocês viram aí Se você chegou aqui até o final desse vídeo Curte, compartilha, comenta Fala o que você achou Mostra pra alguém Envia pra alguém Tem aí um botãozinho de compartilhar aí Compartilha no WhatsApp Vamos divulgar, vamos fazer esse canal crescer Obrigado aí por você que chegou até aqui Ativa o sininho Se inscreve no canal Dá essa força aí, tá bom? Um abraço